Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada